O Alexandre pede que eu conte sobre um mantra do Pai Nosso em Aramaico, que certa vez eu narrei. Eu narrei esse mantra no meu programa de rádio, Viagem Espiritual, lá na década de 2000, e talvez eu tenha contado ele mais uma ou outra vez em algum chat de alguma live, alguma coisa. Eu me lembro que eu contei umas duas ou três vezes ao longo dos anos. Isso foi mais ou menos em 1999, 2000, 2001, acho que foi no ano de 2001 que eu contei essa experiência. Eu vou contar aqui, muitos de vocês não conhecem, a pedido do Alexandre. Eu vou a Salvador desde 1988. Outrora, eu ia duas vezes por ano fazer cursos e palestras lá. Eu tenho muitos amigos em Salvador e eu fazia as atividades, palestras e cursos no Hotel Vila Velha durante décadas lá, desde o finalzinho da década de 80. E aí, recentemente, durante a pandemia, o hotel fechou. Não tem mais o espaço onde eu fazia o curso e parece que lá agora virou um condomínio para quem mora em Salvador. É ali no Corredor da Vitória, perto do Campo Grande, no número 1971, se eu não me engano, do Corredor da Vitória. É 7 de setembro, se eu não me engano. E aí, o hotel que eu fazia os cursos lá, ele não existe mais. E aí, até o pessoal fala, você não vai vir mais a Salvador? Manda um mensagem para mim. As pessoas que organizavam o curso lá não estão mais lá e não tem mais o local. E aqui em São Paulo é tanta atividade que aí eu não tenho ido a Salvador. Se o pessoal lá organizar, arranjar um lugar e alguém organizar, eu posso ir novamente. porque os lugares onde eu vou, não sou eu que organizo. O pessoal me convida e aí arranja o lugar e eu vou. Eu não tenho como organizar, estando aqui em São Paulo, onde eu já tenho tudo organizado e muita gente. Então, para sair para qualquer outra cidade, estado, fazer palestra ou curso, eu sou convidado. Eu vou em vários lugares, mas eu não tenho como organizar. Às vezes, alguém fala assim, eu disse, eu vi que você vai no Rio ou vai a Porto Alegre, por que você não vem aqui em Manaus? Eu disse, ninguém nunca me convidou para fazer, porque você não veio em Recife, ninguém nunca convidou. Então, eu só posso ir quando um grupo me convida, tem um lugar, organiza para eu ir. Se não, não tem como eu fazer isso daqui de São Paulo. E por que eu estou comentando isso? Porque essa experiência ocorreu dentro do Hotel Vila Velha. Eu hospedado ali há anos, amizade com a gerente do hotel, os funcionários do hotel. Eu durmo muito tarde. Eu disse, três da manhã, estava escrevendo, batia fome. Eu descia lá na cozinha do hotel, eu era o único hóspede que tinha autorização para entrar. Eu entrava na cozinha, e aí o pessoal já estava preparando as coisas do café da manhã. Aqueles bolos deliciosos lá do Nordeste, o bolo de carimã. Aquelas mesas de café. Aquela mesa já pronta, eu já pegava aquilo três da manhã. Eu entrava lá, o pessoal me dava, era o único hóspede que entrava. De tantos anos que eu ia lá, e a amizade que eu fiz com o pessoal. Então, eu estava hospedado num quarto, que eu ficava sempre no mesmo quarto lá, só que dessa vez eu estava num quarto diferente, do outro lado da ala do hotel. E eu tinha chegado de um curso, eu tinha comido algo, não podia deitar, estava com a barriga cheia, e esperei a digestão passar. Quando foi uma hora e pouca depois, já era mais de meia-noite, eu me deitei na cama, liguei a TV e fiquei assistindo, não me lembro o quê, acho que uma série que estava passando lá, acho que era Law and Order, Lei e Ordem, exatamente essa série policial que eu estava vendo. E aí eu desliguei a TV, a luz acesa, eu estava com um livrinho do Douglas Newcott, que era sobre expressões em aramaico, que ele tinha colhido e traduzido direto do aramaico, e ele tinha feito uma tradução do Pai Nosso, direto do aramaico. E essa tradução tinha ligeiras diferenças do Pai Nosso clássico, adaptado há séculos aqui para o Ocidente. Pai Nosso que está aí no céu e tal, que é uma prece linda. Chegaram para Jesus e perguntaram, os discípulos, mestre, como é que o senhor ora? E Jesus falou, eu vou para um cantinho secreto, entro no meu coração, e em espírito e verdade falo com o meu Pai que está no céu. E eu falo assim, Pai Nosso que está aí no céu, Eudes, ele disse a maneira como ele fazia e se ligava em espírito e verdade ao Eterno. Só que as palavras dele eram tão legais que os discípulos anotaram, e isso acabou virando um padrão para todo mundo fazer a prece igual Jesus fazia. Antes de Jesus ninguém falava, Pai Nosso que está aí no céu? Não, Jesus é o cara que fez essa prece do jeito que ele sentia. E o cristão, tendo Jesus como referência, Puxa, que palavras lindas na boca do meu mestre, eu vou repetir e foi, isso virou um padrão, uma prece que tem uma egrégora hoje em dia. Só que a prece era em aramaico, que era a língua falada na época de Jesus. Então esse autor traduziu direto do aramaico para o português, para nós. E aí ficou um pouquinho diferente. Então, por exemplo, Pai Nosso que está aí no céu, no original era Abum de Baxmaia, quer dizer, Ó Pai e Mãe que estás acima. Pai e Mãe porque não é homem ou mulher, mas ele é o tudo. Ó Pai e Mãe que estás acima de tudo. É, a tradução da Bíblia se perdeu muita coisa. É, mas foi adaptada, o sentido do Pai Nosso está certo, mas se a gente pegar literalmente, tem variações na tradução. Eu estava lendo esse livro, luz acesa, a barriga estava até um pouco cheia ainda, eu tinha jantado tarde, estou lendo o livro lá, eu botei dois travesseiros para ficar com a altura da cabeça boa para ler, e eu estou lendo ali, me emocionando com aquelas palavras de Jesus ali, traduzidas, o Sermão da Montanha, eu sou fã, né, e aí eu fechei o livro aqui, segurei aqui no peito, fechei os olhos, ou eu, e comecei a pensar, cada palavra proferida por alguém no nível de Jesus, é uma palavra cheia de prana, cheia de energia, um verbo, uma energia impregnada de uma força espiritual enorme, cada pensamento de um ser desse, é uma elevação, cada palavra uma manifestação, então comecei a pensar, o Pai Nosso é tão bonito, e tem uma egrégora, poxa, imagina na hora que Jesus falou, na boca dele, cara, o que saía de energia impregnada nesse momento, eu acho que, devia radiar tudo, exato, e na hora eu pensei, eu acho que se eu pegar no original, tem uma vibração exatamente como era, diferente da tradução, que também tem uma vibração, mas o original, é diferente, você dá cópia em MP3, vamos chamar assim, é melhor ter o original, foi boa da logia, não foi? Foi boa, foi boa. Aí eu pensei assim, eu vou me concentrar, na primeira linha, do Pai Nosso em Aramaico, como se fosse um mantra no meu chakra frontal, vou fazer um test drive, eu nunca fiz um mantra assim, porque eu sempre fiz em sânscrito, que é onde eu conheço mais, eu disse, eu com o livrinho aqui, no peito, luz acesa, dois travesseiros, barriga ainda meio cheia, comecei mentalmente, não verbalmente, mas mentalmente, repeti a primeira linha do Pai Nosso em Aramaico, que é, abonde bashmaie, abonde bashmaie, abonde bashmaie, aqui, cara, quando eu fiz a terceira para a quarta vez, eu apaguei, cara, apaguei, e não era para eu ter apagado, luz acesa, eu estava com a barriga meio cheia, mas apaguei, quando eu fui despertando lentamente, cerca de vinte e poucos minutos, a trinta minutos depois de eu ter apagado, eu calculei isso depois, eu estava fora do corpo, dois metros no ar, sem ter visto a saída, eu já despertei fora, como muita gente que estoura a saída do corpo, às vezes você apaga e acorda ali fora, às vezes você deita e tem a saída ali, varia muito, eu despertei no ar, olhei meu corpo deitado embaixo, claramente, o livrinho tinha caído de lado, a boca aberta roncando, mas não tinha babinha não, viu, babinha não tinha, não tinha, era aquele corpo que parecia um cadáver, cara, respirando com aquela roncando forte, o livrinho caído de lado, a cabeça meio virada, porque estava com dois travesseiros, e eu observando claramente, o meu corpo sem eu estar dentro, eu totalmente fora, o corpo vazio de mim, eu estou de frente com ele, quando eu percebi que na parede, que dava para a rua, tinha uma certa energia, eu então fiz assim, me virei, eu disse, quando eu me virei, começou a aparecer uma mancha escura energética, como se fosse um portal amarronzado, que estava abrindo na parede, cara, uma passagem entre planos, poxa, e um portal amarronzado, está abrindo para o astral inferior, para o umbral, não é um portal luminoso, e eu já sabendo disso, falei, caramba, alguma coisa vai passar de outro plano, para dentro da atmosfera do quarto, e não é algo legal, eu vou ficar preparado, e aí, eu me concentrei, acendi minhas mãos extra físicas, sabe, o homem de ferro acendendo o raio, repulsou, eu acendi minhas mãos, falei, o que vier dali, eu vou encher de luz, cara, seja lá o que for, o que vier, eu já estou pronto, e aquela massa escura, amarronzada, foi vindo, vindo, de repente, salta um cara, cara, o cara é expelido, de dentro daquela passagem, na minha frente, no ar, um cara, eu desvestido, com um capuz preto, todo de preto, uma atmosfera horrorosa, né, e aí, eu pensei que eu ia sofrer um ataque extra físico, e que eu tinha que cuidar bem, quando, na verdade, o cara foi, se ajoelhou, o cara no ar, e tocou meus pés, se ajoelhou, ele pegou e tirou, assim, a cara dele, toda deformada de queimadura, e aí, ele falava assim, tudo mentalmente, é, me perdoa, me perdoa, me salva, me salva, você tem que me abençoar, para eu me salvar, e aí, eu percebia, claramente, vindo dele, mentalmente, eu não precisava falar, eu disse, esse cara tinha sido inquisidor, enfiou um monte de gente na fogueira, séculos atrás, e ficou, mal para caramba, em nome de Deus, em nome de Deus, essa distorção religiosa, ali, e ficou mal no astral inferior, e agora, de alguma forma, os mentores, estavam tirando o cara de lá, e passando ele, me usando, para poder, e ele fala, me abençoa, me abençoa, eu falei, Eudes, eu não tinha como abençoar o cara, que moral que eu tenho, como ser humano, para abençoar o outro cara, eu pensei assim, eu não tenho como abençoar ele, eu não tenho essa autoridade, mas eu tenho como encher ele de luz, aí, eu dei um super passe, e ele falava assim, não, não, não é a energia que eu quero, eu quero que você me abençoe, eu falei, caramba, como é que eu vou abençoar esse cara? Falei, vou caprichar mais ainda, eu dei um segundo passo, o cara falou de novo, não, você tem que me abençoar, senão não vai resolver, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou abençoar o cara, eu não sou mestre de nada, eu não tenho moral para isso, sou um ser humano com qualidade, acho que já sei o que você fez, aí eu me lembrei da primeira linha do Pai Nosso, eu disse, aí eu falei, eu não tenho como abençoar você, mas alguém pode, alguém maior, aí eu concentrei no abum de baixo maia, cara, pensando em Jesus, concentrei aquilo três vezes, desceu uma massa de luz violeta, envolveu o cara e passou, ele sumiu, passou para outro plano, cara, caramba, quer dizer, eu peguei carona nas vibrações crísticas, vamos chamar assim, para ajudar um cara, para ajudar um cara,